Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao final deste domingo, dia do Senhor Rezamos um trecho do Salmo 117 Na minha angústia, eu clamei pelo Senhor E o Senhor me atendeu e libertou O Senhor está comigo Nada temo O que pode contra mim um ser humano? Nós confiamos no Senhor E sabemos que ao nosso clamor Ele nos atende Diante de sua vontade E de tudo aquilo que é necessário Para nossa salvação Nós não tememos nada Porque o Senhor está conosco Nenhum ser humano pode Nada contra nós Caso confiemos no Senhor Podem até tirar todos os nossos bens materiais Mas nossa alma Nossa vida Pertence a Deus Nesta confiança Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite Nem de dia Até que me entregues Nos braços Da Virgem Maria Sob a proteção De nosso anjo da guarda Ao encerrar este domingo Ouçamos a palavra de Deus Leitura da carta de São Paulo aos Efésios Capítulo 5 Versículos de 25 a 28 Maridos Amai as vossas mulheres Como Cristo também amou a igreja E se entregou por ela Afim de santificar pela palavra Aquela que ele purifica Pelo banho da água Pois ele quis apresentá-la a si mesmo Toda bela Sem mancha Nem ruga Ou qualquer reparo Mas santa E sem defeito É assim Que os maridos Devem amar Suas esposas Como amam Seu próprio corpo Aquele que ama A sua esposa Está amando A si mesmo Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo São Paulo mostra A exigência familiar Por parte Do marido É preciso amar A esposa Da forma Com que Cristo Amou a sua igreja E Cristo ama A sua igreja Entregando-se Completamente A ela Então Os maridos Se necessário for Devem morrer Numa cruz Pelas suas esposas Porque as amam E aqui é interessante Entender que não é Qualquer tipo de amor O mundo Às vezes ensina Um amor-sentimento Amor-sentimento É aquele que Hoje eu tenho Amanhã não tenho mais Porque sentimentos Eles são volúveis Sentimentos Eles passam Às vezes Eu acordo Me sentindo muito bem Outro dia Acordo E não estou Me sentindo muito bem Sentimentos Passam Sentimentos Não são perenes Eles são passageiros Agora O amor ensinado Por Jesus Este Permanece Por isso O casal Deve amar A semelhança De Jesus Que é um amor Decisão Da nossa vontade Nós decidimos amar E não importa A circunstância Que passemos Eu decidi Pelo amor Esta é uma decisão Da liberdade Que passa Por qualquer momento Seja por sentimentos Bons Felizes Ou por sentimentos Ruins Tristes Seja qual for o sentimento O amor é muito mais Do que este sentimento O amor é uma decisão Uma decisão sincera Que o casal tomou Diante de Deus Nosso Senhor Por isso assim Precisamos aprender A amar como Jesus Para sustentar Nossas famílias E o amor de Jesus É renúncia O amor de Jesus É cruz Mas tudo isto Em vista De nossa esperança Maior Que é o céu Por isso Amemos Como Jesus E tenhamos certeza Em nossas famílias Encontraremos O caminho seguro De nossa salvação Façamos agora O nosso exame De consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como vosso Pai Celeste É perfeito Vivo sinceramente O amor Ou sou egoísta Estou desanimado Com a decisão De amar Em minha família E vosso Neste domingo Unidos na fortaleza Que vem do Espírito Santo E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança Final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre De cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite